Córrego Farias começa a semana nas páginas policiais. O trabalhador rural Carlito Pedrosa, de 26 anos, foi assassinado dentro da própria residência durante a tarde deste domingo na avenida Alexandre Zuqueto. O corpo da vítima estava no chão do quarto do casal e foi encontrado pela esposa. A perícia não confirmou a causa da morte. Mesmo assim, existem fatos ainda não esclarecidos. É o caso do encontro de um martelo na cena do crime, o que levantou a possibilidade de morte por golpes desta ferramenta. Mas outras possibilidades não estão descartadas, como, por exemplo, o uso de arma de fogo. De acordo com a perícia, Carlito teve ferimentos na cabeça e há marcas de luta corporal entre vítima e o autor do homicídio. Na 16ª Delegacia Regional, foi encontrado um chinelo que a polícia acredita ser feminino. Também foi recolhido pela perícia. Em depoimento, a esposa da vítima disse que quando ela chegou na casa, encontrou a porta aberta. Disse que a vítima saiu para jogar futebol pela manhã e ela continuou no imóvel para lavar roupa. Tempos depois, saiu de casa para se encontrar com o marido num churrasco. Chegando lá, ele teria dito que iria para casa tomar um banho. Essa foi a última vez que a esposa viu o marido com vida. Havia marcas de arrombamento na casa do casal. Aliás, os dois moravam há pouco tempo em córrego Farias e atuavam na colheita do café. Nenhum morador quis comentar o caso. Há informações de que Carlito era usuário de drogas, mas tentava se livrar do vício.